GRD, vamo que vamo daquele jeitão, naquele pique Do jeitinho que elas gostam, vambora Vem, vem de Ipanema ou vem da barra, pode ser da onde for Vem que vem, vem sem calcinha, já que você quer caô Brota aqui na Nova Holanda, porque os caras são foda A tropa tá te chamando, só pra te tacar gostosa Se quer crime, então brota, quer orgia, então brota Hoje os cria vai passar, tua xereca no meiota Se quer crime, então brota, quer orgia, então brota Hoje a tropa vai passar, tua xereca no meiota Se quer crime, então brota, quer orgia, então brota Hoje os cria vai passar, tua xereca no meiota Vem tacar, vem tacar, vem tacar, vem tacar Vem tacar piroca e me mete na sabo, 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 cê tá porra Vem tacar piroca e me mete, 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 mete na sabo, cê tá porra Yeah RP, vamo que vamo daquele jeitão, naquele pique Do jeitinho que elas gostam, vambora Vem, vem de Ipanema ou vem da Barra, pode ser da onde for Vem que vem, vem sem calcinha, já que você quer caô Brota aqui na Nova Holanda, porque os caras são foda A tropa tá te chamando, só pra te tacar gostosa Se quer crime, então brota, quer orgia, então brota Hoje os cria vai passar, tua xereca no meiota Se quer crime, então brota, quer orgia, então brota Hoje os cria vai passar, tua xereca no meiota Vem tacar piroca e me mete na sabo, 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 cê tá porra Vem tacar piroca e me mete, 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 mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra